Me apoia em 10 pra comprar uma cachaça Para os mais metidos, Juquinha tinha fugido e morreu negrudeada Lá pelas tantas já deu outra confusão Deram um chute no caixão e quebrou toda a madeira Pra ir pro enterro antes que cantasse o galo Ataram morto a cavalo numa égua caborteira Quando cruzaram no bulixão da esquina O gaiteiro junto da sina borraço saiu tocando E a égua leia carregando morto o taita Deu uma bufada na gaita e se arrastou o corcoviando E o caminho do enterro era traga e gargalhada Um defunto ginejando por nome de negrudeada Fazendo a história do morto que não tombava por nada E o caminho do enterro era traga e gargalhada Um defunto ginejando por nome de negrudeada Fazendo a história do morto que não tombava por nada Viajei longa da capela ao cemitério O índio vinha ao enterro Galdério volta e meia uma pegada E ao defunto se sacudindo no espaço batendo cabeça e braço Mas com as pernas bem atadas O índio velho esperou dar uma trégua Laçou do pescoço a égua e tirou o morto na coragem Chegou o padre pra um enterro sem caixão E o trovador na ocasião começou as homenagens E a gauchada já encharcada da pinga Pai nosso enrolando a língua e atrapalhando as mulher E em terra fria despediu-se o negrudeada E por lembranças pataquada foi enterrado de pé E o caminho do enterro era traga e gargalhada Um defunto gineteando por nome de negrudeada Fazendo a história do morto que não tombava por nada E o caminho do enterro era traga e gargalhada Um defunto gineteando por nome de negrudeada Fazendo a história do morto que não tombava por nada Que não tombava por nada Que não tombava por nada Fazendo a história do morto que não tombava por nada Fazendo a história do morto que não tombava por nada